O que é o siluque do recanto? Eu vi ser consciente de ser visto Antônio e? Eu vi ser, eu vou passar por lá pela favela Só tem que eu subir, eu vou ver o ponto Você gostou, seu Antônio? Sim, oi seu Antônio Seu Zé que eu... Não é mais, Antônio Não é que eu vou ter bom parte de mim, para o primeiro E ê, essa? Ele tá pelo bolo perdido pra ficar Eu vi lá, meu deus Oi, 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 oi Ai, isso, ó Agora vai, 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 vai Vai, 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 vai E aí, eu vi lá, por causa E aí, eu vi lá Só, mas eu também, né? E aí, meu deus Taca, mano É só, taca, taca O jogo dele é para a felicidade. O jogo é muito, tá? Vou apontar a... Fecha aqui pra... Fecha aqui pra ele. Eu tiro a bola e fica... Não é isso? Não dá nada. Não dá nada. E a gente vai tirar. Ok? Fazer todas as costas pra tirar a bola. Depois de vir aí, fica... Fica... Canal Sinuquinha do Recanto. Antônio Alcina. Alcine Antônio. Ao vivo aqui do Bar do Pé de Manga. A todo o Brasil. Canal Sinuquinha do Recanto. Curta e compartilhe nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Olha... Seu Antônio... Partiu pra cima. Seu Antônio tá forte. Partiu pra cima. Seu Antônio é um veterano esperto. O Alcine é forte. É jogo... Difícil, hein? O Alcine matou um pegando a outra. O Alcine matou um pegando a outra. E agora? E agora, Alcine? Vai tirar essa aí da boca? Ou vai matar? O Alcine do Recanto. Canal Sinuquinha do Recanto. Direto do Bar do Pé de Manga. Do meu amigo Carlos Augusto. O Alcine do Recanto. O Alcine do Recanto. O Alcine do Recanto. O Alcine do Recanto. Sendo que amadora do Distrito Federal. Aqui nós... Sárra é qualquer jogo. É jogo bom. Todo jogo pra gente é bom. Todo jogo pra gente é bom. Não tem um casamento. Não dá para chegar aqui. O Alcine do Recanto. Oi. 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 . . . . . . . . Fala, Marreta Aê, moleque É você, senhor Ah, eu sou doente, perdeu o jogo É, senhor É O canal Sinuque do Recanto Ó, o Sinu ganhou o jogo, hein Agora é José É outro